Bom, Dê, a ação de votar pelo financiamento da Ucrânia, foi estratégica? É, naquele momento, é claro que no horizonte você tinha uma necessidade de marcar algum espaço em relação à Rússia. A Rússia sempre meteu medo nos europeus, sempre. A Rússia perdeu uma guerra no começo do século XX para o Japão, lá do outro lado da Rússia. Mas, normalmente, do lado de cá, a Rússia é um inimigo, ela perdeu uma guerra na Crimeia para a Turquia, aliada da França e da Inglaterra naquele momento, no 19, mas a Rússia é um inimigo muito difícil de você vencer, porque ela tem muito espaço, muita gente e a Rússia não modernizou plenamente. Então, quando o Putin invadiu a Ucrânia, o recado dele era esse mesmo que o Leão estava falando, quer dizer, olha, se a OTAN chegar muito perto, a gente chuta o balde, hein? E ele chutou o balde. E, com desgaste, é claro que a Ucrânia perde essa guerra, em alguma medida, perde. E o recado está dado. Ele fala da Georgia, Moldávia e tal. Em 1922, eu acho, eu escutei de uma Georgiana, em Tbilisi, e ela falou para mim assim, olha, quando você tem um vizinho como a Rússia, você acorda todo dia sem saber se seu país ainda existe, certo? Então, a Rússia pode invadir aquela região inteira. Eu não acredito que exista vontade da população europeia para ir para a guerra. Aliás, o Putin sabe disso e já falou isso. Os europeus não têm vontade de ir para a guerra. E isso é uma vantagem para eles, porque os russos...